Deu pra pensar? Pensei, pensei. E aí, o que seria? O que você acha? Poi... Pai? Pode ser pai? Pode ser pai. Casa? Não é casa, você falou. MC? C de criança. Criança? Pode ser. Também, pode ser. Também, pode ser. E aí, primeira? MC de mãe? Pode ser mãe. Pode ser mãe. Mãe, criança, pai. Mãe, criança, pai. Por exemplo. Um ano antes de vocês casarem. Vocês estão três anos juntos. Isso. Acho que a pessoa de casa já matou. Um ano antes de você casar. Casar, casar. Vocês estão dois anos casados no papel, oficialmente. Mas morando junto há três anos. Mas um ano antes, vocês só viviam juntos, certo? Sim, moramos juntos sem nenhuma legalidade ali. Sem papel. Sim, já viviam juntos só. Sim, morávamos juntos. Então, na verdade, são três anos. Exatamente. Casados, três anos. Oficialmente, dois anos. Três anos. Legalmente, pela lei, dois anos. Dois anos casados pela lei. Exato. Então, vamos lá. E se eu disser pra você que ela fez isso aqui com você? Ó. Ó. Isso aqui. Fez isso. Linhas? Ela fez... Isso aqui. Vamos lá. Não tenho nenhuma ideia. Não conseguiu ainda? Não, ainda não. Tá bom. Antes de se casar. Antes. Antes de casar. Antes de eu conhecer ela tudo. Antes de eu conhecer. Não. Já estavam casados, vivendo juntos. Ah, sim. Mas não oficialmente. Aí casaram, não foi? Exatamente, casamos... São dois anos que vocês contam isso deles. Dois anos. Dois anos. Do que você fez, dois anos. É isso? Isso. Então, presta atenção. Tem que tomar muito cuidado por causa do horário, né? Uma mulher... Mulher... Vai. Ser... Ser... Esposa... Para... 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 Uma mulher vai ser esposa para... Sempre. Pode ser? Para... Ser mãe. Ser mãe. Ser mãe? Isso. Que mais? Uma mulher vai ser esposa para... Para ser mãe. Que mais? Para ser... É... Uma... Sei lá, ó... Eu... Tô com muito confuso, não. Uma mulher... Uma... Uma mulher, né? Vai. Ser esposa para ser esposa para ser companheira, ser... Estrativa... Estrativa... Ser amiga... Ser amiga... Ser amiga... Vai. Ela realmente... Construir o quê? Construir uma família. Uma família. Isso. Muito bem. Agora vem a revelação. Obrigado. Agora vem a revelação. Cara... Você não conhece tua mulher mesmo. Olha só. O povo de casa já matou. Atenção. Para ser... Uma família. Construir uma... Família. 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 Para construir uma família, precisa ter... Marido. Né? Que é o seu caso. Filho. Certo? Certo. A família é dois. Não é coisa da família. Filho. Correto? Correto. E mais o quê? Pai, a mãe e um filho. Pai. Pai é o marido. Sim. Filho e o que mais? A esposa. Esposa, claro. Senão não é uma família. Exatamente. E onde é que você aqui... Acha que está o segredo dela? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ela vai revelar para você. Porque nem eu estou aguentando mais. É o seguinte, companheira. A sua esposa não pode formar uma família com você. Conta por quê. Eu não posso ter filhos. Já faz dois anos, dois meses antes do nosso casamento, eu fui ao médico e descobri que eu não posso ter filho. Você não pode ter filho, Elaine, comigo. Não. Nem com ninguém. Você não pode ser mãe do que eu quero construir, uma família. É isso que você está me dizendo. Isso. Por isso que eu escondi de você, porque eu sempre soube que seria o seu sonho. Ser pai. Eu não estou acreditando, Elaine. Eu escolhi você para realmente fazer parte do meu coração. E você realmente não pode ser mãe dos meus filhos. Você não me contou isso quando eu te conheci naquele local que você sabe muito bem. E revelei todos os meus servidos para você. Meu sentimento para você. E você não falou para mim. Fiquei com medo. Realmente é forte, João. 27 anos. É triste. Porque nós homens sonhamos, sim, realmente, em ser pai. Em pegar na mão do seu filho e jogar bola com ele. E correr no parque. E você me falar isso aqui e agora. Elaine, você tem a tamanha gravidade do que você está falando para mim. Você tem noção, realmente. O que mais me choca é o seguinte. Porque o problema de você, não sei, mãe. É um problema sério. Mas quando eu falei a terceira pessoa. Você vai ter que precisar. Se você realmente... Hoje a ciência, eu não posso falar disso nesse horário. Não sei até que ponto eu posso falar desse tema nesse horário. Eu só posso até dizer que você... Até há condições de ser. Mas eu não posso explicar melhor por causa do horário. Mas nem às vezes, dessa forma, é possível. Certo, doutora? Certo. Às vezes... Nem que a medicina ajude. Tem casos que... Não sei se vocês, as pessoas mais velhas aqui, estão entendendo. Nem sempre a medicina... A mesmo tem. Porque eu não sei se posso comentar sobre esse tema nesse horário. Mas uma coisa te garante. Tem, às vezes, até a medicina. Pode fazer esse sonho ser realizado. Mas, às vezes, nem consegue. Está entendendo? Entendi, João. É uma coisa que você... Aí, por isso que a doutora está falando. Que vocês precisam fazer uma terapia. Eu aconselho que você faça. Eu aconselho que você faça. Eu só digo uma coisa a você. Eu... Não tenho filhos. Eu tenho três casamentos. Eu não tenho filhos. Por opção. E a coisa que mais me sinto é não ter filhos. Mas por opção. Só vou dizer uma coisa. Não se sinta culpada por isso. Você só deve se sentir culpada de uma única coisa. De não ter falado isso pra ele. Agora... Eu acho que há... Milhões de mulheres devem estar passando o seu problema. Milhões. Então, mulheres. Procure um médico. Procure um psicólogo. Procure uma saída. Que eu acho que a ciência tem condições. Cada caso é um caso. Isso é muito sério. É muito, 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 muito sério. Eu só acho outra coisa. Se você está pensando em casar, se você está pensando em ter uma vida a dois, diga pro seu companheiro, diga, diga ao seu companheiro. Diga ao seu companheiro ou diga à sua companheira, se for o seu caso. Pode dizer, doutora. Pode dizer. Mesmo se a medicina não puder ajudar vocês, existe também a opção, uma opção com uma terapia, vocês dois fazendo, a opção de adotar uma criança. Também existe. Existe essa possibilidade de restabelecer a alegria na sua família. Porque isso é muito importante. Eu só quero dizer uma coisa a você. Quero que você tenha a cabeça tranquila, apoie sua mulher, porque se ela fosse minha mulher, eu apoiaria. Se ela fosse a minha mulher, eu apoiaria. Exatamente. Eu acho que isso é pra mim, é muito importante. Eu acho que você deveria apoiar a sua mulher. Eu quero que você venha aqui, venha comigo, venha comigo. Tenha tranquilidade, tenha força, porque eu vou conversar ali rapidinho com a sua mulher. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu fui firme com você só por um aspecto. Porque você não podia ter escondido isso dele. Você. Você não podia. Você imagina eu, que sou homem, 50 anos, não tenho filhos. Meu sonho é ter filhos. Nunca tive. Nunca tive. Não porque minhas mulheres não pudessem. E nenhum porque eu não pudesse. Por opção mesmo. Já fico triste. Agora imagina, um cara que diz que te ama, tudo. Precisa ter amenizado. Agora, não se crucifique por você não poder ter. Porque isso aí, como a doutora disse, a ciência, eu não posso dizer esse tema aqui, desenvolver esse tema aqui, porque a ciência é avançada. Há casos e casos. Agora, desculpa. Te respeito, te admiro pela coragem. Você vim contar aqui pra ele. Agora, só acho que você não devia ter escondido. É a única coisa que eu acho que não devia ter feito. Eu escondi também, porque ele falava pra mim que queria muito ter um filho, o sangue do sangue dele, entendeu? Por isso que eu acho que o teu pai fez falta de estar presente. Infelizmente, Deus te levou e te tirou de perto. Porque um homem, nessa hora, teria uma opinião diferente, te dava um apoio diferente, pra poder chegar pra ele, teu marido e conversar de homem pra homem, que era uma outra conversa. Ou até incentivá-lo a contar, te dar essa força pra contar. Não que a sua mãe não te der, não que a tua mãe não tenha te dado essa força, muito pelo contrário, eu acredito que sim. Mas, eu te desejo toda a sua do mundo, por isso que eu pedi a plateia, que era um assunto delicadíssimo. E eu quero que você seja feliz, quero que vocês mantenham esse casamento e ouçam esse conselho da doutora, da doutora Yara. Não custa, fazer terapia não vai fazer mal. Mal não vai fazer. Mal não vai fazer. Tá bem? E que nem no caso de ontem, né, que sirva de lição, se vocês optarem por essa tensão, se a medicina realmente não conseguir, faça, amadureçam e conte para o seu filhinho, que ele não é filhinho biológico, ele é filhinho do coração. Tem muitos casais muito felizes com essa opção. Entendeu? Entendi. Fica com Deus. Espero que um dia vocês possam vir aqui, ou nesse programa, ou no programa que eu tiver, e você possa dizer, João, tô aqui esperando o bebê do João, e eu me lembro daquela conversa que eu tive com você, com o meu marido, com a doutora Yara. E, ou a outra opção da adoção, que tá cheio de criança precisando de pai e mãe aí, que é judiado. Tá bom? Vai com Deus. Uma salva de palmas pra eles. Obrigado.